Fala, galerinha, bem-vindo do Televê desta quinta-feira, nosso 21º dia de janeiro de 2021. Vai destacando um ritmo um pouco mais cauteloso nos mercados no mundo inteiro, mas não por alguma aflição ou preocupação, mas porque a agenda econômica está fraca e não tivemos nenhum novo noticiário para acalorar e trazer algum tipo de tensão ou movimento de euforia e pânico para os mercados. Lá fora, todo o conhecimento e o mercado começando a degustar um novo governo, entender como é que ele vai trabalhar, as nomeações, tudo isso trouxe um ritmo positivo com alguma cautela, por conta dos resultados corporativos que vão saindo hoje e amanhã e evidentemente na semana que vem onde pega para valer. O S&P 500 fechou praticamente estável, com uma alta de 0,03%. Por conta da queda do dólar índex, moedas locais de ativos de mercado emergente acabaram se valorizando, o mercado emergente subiu 0,23%. Um pregão também muito calmo para o petróleo, que chegou a trabalhar em um terreno positivo e negativo, mas fechou com uma queda de 0,12%. Por aqui, ritmo muito parecido com o que a gente enxergou ontem em termos do noticiário e o que vem pela frente. O atraso das vacinas, toda a discussão de quem é que vai sumir a mesa do Senado e da Câmara e os candidatos, colocando aí suas opiniões, se vão estender auxílio ou não, se vão aprovar determinada pauta ou não, ajuste fiscal ou não, vai ser reformista, um perfil mais republicano, ou seja, ou melhor, progressista, é isso que eu quero dizer. Ou seja, um clima aí no ar que não está muito claro, portanto o mercado passou a corrigir preços igual, foi ontem, o Ibovespa, portanto, fechou em queda de 1,10%, com o dólar subindo 1,23%, acompanhando, inclusive, a puxadinha aí na curva de juros com o mercado precificando a ideia do comunicado do Banco Central no dia seguinte que divulgou a manutenção da taxa de juros Selic. No destaque positivo, hoje ficaram apresentações da PetroRio dentro do índice Ibovespa que subiram 4,90%. Já no destaque negativo, ficaram para as ações da Eletrobras, meia dúzia, que caíram 6,15%. Minuto Eleven fica por aqui, deixo meu convite para você compartilhar esse vídeo, curtir, fique ligado, tem esse WhatsApp aqui, show de bola, para você também buscar todas as informações aqui na Eleven do que você precisar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.